Avesso. Oferecimento. Conheça o novo Mitsubishi Lancer, no showroom da Intercar, Avenida dos Holandeses. Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Entrevista. Cara a cara. Verdade. Opinião. Ponto de vista. Debate. Palavra. Ideias. Avesso. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Terça-feira, Avesso. O homem joga nas onze. Já foi deputado federal, foi superintendente do Sudene, foi diretor do Departamento Nacional, foi superintendente da Nova Cap, foi ministro, foi governador, foi poder, hoje é oposição. Bom, joga nas onze, é só escalar. A gente conversa hoje com o doutor José Reinaldo Tavares. Boa noite, doutor José Reinaldo. Boa noite, Américo. É sempre bom tê-lo aqui, principalmente numa situação dessa que agora o senhor é estrela do Estado. Cada atitude tomada por um político, mesmo administrativa, ela tem uma simbologia. Como se deve ver a sua ida, como o povo deve ver a sua ida para o primeiro escalão do prefeito de São Luís? Bem, essa simbologia, ela está toda focada em 2014. O Estado do Maranhão, hoje, todos nós sabemos, aquilo que a imprensa nacional quer dar um exemplo, exemplificar como não funciona, coisa ruim, pior, faz uma reportagem aqui no Maranhão. Nós estamos no fundo do poço. E podemos acabar com isso, em 2014, com a eleição do Flávio Dino para governador em 2014. Não é uma eleição fácil, como todo mundo, alguns pensam, mas a maioria sabe que não é. Nós vamos enfrentar o governo do Estado e enfrentar certamente um candidato experiente e também competente. De forma que nós não... Falam muito no Lobão, né? Falam muito. Eu acredito que seja o Lobão. Eu acredito que a tentativa de fazer o Luiz Fernando, ela está no meio do caminho. Ela não tem o apoio necessário para crescer dentro do próprio governo. E o governo se dividiu um pouco, mas eu acho que o candidato do Sarney é o Lobão, porque ele reúne em si mais condições de enfrentar uma disputa dessa. Já foi governador. Mas eu acho assim mesmo que o Flávio tem amplas condições de ganhar. Ele não pode errar. E o erro... Qual seria o erro? O erro fundamental que eu acho é o seguinte. Ele não é candidato a prefeito. Ele é candidato a governador. Eu acho que ele está corretíssimo. Inclusive políticos experientes, amigos dele, também disseram isso para ele, como Tarso Genro. Não faça uma coisa dessa. Não entre para prefeito para depois ir para governador. Vá para governador. Ele vai ficar inteiramente ausente da eleição municipal? Américo, eu acho o seguinte. Se ele entra, tem um amplo espectro da oposição. Que vão desde quatro candidatos aqui que estão numa disputa para ver quem fica. E do outro lado tem um prefeito. Que ninguém pode negar que ele é o mais perseguido hoje, político do Maranhão, pelo grupo Sarney. Que não deixa, não tenta deixar ele trabalhar de jeito nenhum. Isso é público e notório. Desde a tomada do dinheiro que o Jacso deixou até a continuidade da litorânea. Esse dinheiro vem sendo devolvido em grandes prédios. Todo mês, dois milhões. Se ele tivesse sido aplicado, como o Jacso deixou, o trânsito São Luís já estaria resolvido. Porque as obras estariam prontas. Então, repita, mensalmente, a prefeitura de São Luís devolve, devolve não, repassa para o governo do estado, dois milhões. Dois milhões. Dois milhões. Que poderia estar sendo aplicado na solução dos problemas de São Luís e que são devolvidos para o governo onde não são aplicados em São Luís. Quem está perdendo é a população de São Luís. Então, o Flávio, ele não pode entrar nessa eleição. Porque se ele entrar, ele vai desgostar uma parte da oposição. E se ele entrar para patrocinar uma candidatura contra Castelo, por exemplo, ele vai se desgastar com o prefeito. Ele, o prefeito, vai ter motivos para não apoiá-lo. Vai perder um apoio muito importante em 2014. Isso foi... O Sarney sempre investiu nisso, em dividir a oposição. E sempre conseguiu. Pior foi isso. Teve eleição aqui de prefeito que foi cafeteira, foi Jackson, foi João Castelo com Gardênia, foi Jaime Santana, foi uma salada. E quando chega na eleição de governador, o grupo está todo dividido, não se une um rancor um com os outros. Rancor vindo da eleição municipal. Vindo da eleição municipal. É esse rancor que o senhor quer evitar. É esse rancor que eu quero evitar. E nós evitaremos se o Flávio, que não é candidato, se ele fosse candidato, tudo bem, mas ele não é candidato. Então, se ele não vier, ele não briga com ninguém. Ele une todo mundo em 2014, porque ninguém vai ter motivos para brigar. E, na verdade, eu vou te dizer, eu estive com o Flávio Dino. Flávio Dino, a tragédia... Ele sabe da sua ida, ele soube, claro, da sua ida para o primeiro escalão do prefeito. Eu sempre converso com ele e, na véspera de assumir, eu conversei com ele sobre isso. O que ele lhe disse? Ele ficou meio aturdido, mas eu mostrei para ele as grandes vantagens que ele teria também. E, no final, ele disse, ó, Zernaldo, nossa amizade é para sempre, é inquebrantável. E eu confio muito na tua intuição, por as palavras dele. Essa intuição, ela aconteceu na eleição do Jacos, que o Jacos queria ser uma eleição publicitária, você disse hoje no jornal. Ele queria uma eleição publicitária, ele contra o clã, pode chamar assim, desculpem. Mas, ele contra o grupo do Sarney, e você foi contra e insistiu nas outras candidaturas, isso? Não tem dúvida. O Jacos, ele achava, ele tinha uma concepção, que ele devia fazer um plebiscito contra o grupo Sarney. Que ele devia ser o candidato único da oposição, enfrentando a Rosiana, que era a candidata do grupo Sarney. Ora, a Rosiana tem acesso à televisão, está na mídia o tempo todo, era candidata há quatro anos ao governo do Estado, e o Jacos não tinha acesso a nada. E eu conversava com os prefeitos, meus amigos, ele dizia, onde eu dizia, rapaz, vamos votar no Jacos lá. Ele dizia, Zernaldo, eu estou com o senhor, eu voto no que o senhor quiser, mas não no Jacos. Eu digo, mas por quê? Porque ele sempre foi para o meu município, e ele ficava hospedado na casa do meu adversário, e fazia campanha contra mim. Então, eu vou ajudar a eleger o Jacos, e vou fortalecer o meu adversário lá, que vai me tomar a prefeitura. Então, eu não posso votar nele. Pode outro candidato. E eu tinha a pesquisa qualitativa que mostrava claramente que a população também queria uma outra opção. E daí surgiram, finalmente, as três candidaturas, que foi fundamental para... A Dércio e Vidigal. A Dércio e Vidigal. O Jacos, ele ficou muito zangado comigo, muito zangado. E tinha um grupo que espalhava, que eu estava prestando, era serviço para o Sarney, que isso aí era para fortalecer o grupo, para dividir e tal, não sei o quê. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E mantive essa postura. E o Jacos, e eu tenho testemunha disso, ele esteve comigo antes da eleição, no primeiro turno, e disse, Zé Renaldo, você tem toda razão. Eu vim aqui para lhe dizer isso. Eu não vou passar dos 35%. E aí ajude os outros para chegar aos 51%, para nós podermos ir para o segundo turno. E foi exatamente o que aconteceu. Ele estava certíssimo nessa ocasião, ele estava certíssimo. Ele não passou dos 35% mesmo. E se não fosse a soma do Vidigal com o Adesso, nós não teríamos chegado ao segundo turno. E 2014, você acha que é uma eleição promiscitária? 2014 está mais para a plebiscitária do que foi a de 2006. Porque eles estão no governo. Para nós, com um candidato muito forte, que o Flávio se tornou um candidato muito forte hoje, se não cometermos erros, é interessante para nós a disputa direta com o grupo. Caberá a eles tentar colocar outros. Aí é problema deles. Mas eu acredito que essa seja a melhor solução. Pelo menos no momento. O quadro hoje é esse. Do plebiscito. Agora, se cometermos erros, se dividirmos, aí nós teremos que ter mais candidatura para tentar um segundo turno. A expressão oposição coligadas, ela vem de 65, 66, em cima da qual o presidente Sarney foi eleito. É isso que quer ser repetido? Pois é, eu acho que sim, porque a oposição tem essa tradição da divisão e da briga na hora certa. Esse mito criado em torno do Sarney também se deve muito à divisão das oposições. que eles sempre fomentam. Eles ficam trabalhando o tempo todo através do jornal de notinha e tudo, atirando um contra os outros. E muitas dessas pessoas ainda caem nessas histórias todas. Então, para o Sarney, o fundamental é dividir a oposição. Senão ele não teria ganho tantas eleições como ganhou. E o senhor acredita que o Flávio consiga unificar essa oposição? Se ele... O senhor responde no próximo bloco.